Olha que absurdo, gente. Um homem é suspeito de usar dados de policial federal para cometer crimes. A repórter Emanuela Braga traz todos os detalhes desta prisão na tela da verdade agora. Ele acabou sendo preso dentro da operação Nunca Será. E aí quando a gente fala num nome, numa frase como essa, intitulando aí uma operação, vocês vão entender o porquê que os agentes escolheram essa frase para intitular essa operação de hoje que se desencadeou ali na região metropolitana de Fortaleza, no município do Eusébio. Depois que a Polícia Federal teve a certeza que nesse condomínio de luxo estava morando um estelionato que estava se passando por um agente da Polícia Federal lá do município de Goiás. Só que ele não se passava só por agente da Polícia Federal, não. Ele também gostaria de ser auditor da Controladoria Geral da União. Aqui ao meu lado está o delegado Vitor Mesquita, que vai dar detalhes para a gente dessa operação, delegado, que graças a Deus, a gente fala assim, foi a vítima, não sei nem se eu posso usar esse termo, foi um agente da Polícia Federal, mas que espertamente viu rapidamente que poderia estar caindo em um golpe. Claro, dessa vez a gente estava realmente do outro lado. O Policial Federal foi a vítima, detectou que as suas credenciais estavam sendo usadas indevidamente nos servidores federais, na plataforma Gov.br, denunciou na Polícia Federal, nós tomamos todas as medidas, fizemos a investigação e detectamos que esses acessos partiam lá do Eusébio. E fazendo a investigação para saber quem estava usando, chegamos no dado de um controlador da União, de um auditor da Controladoria. E a gente facilmente descobriu que essa pessoa morava em Brasília e que a foto da pessoa no sistema, de fato, era de um estelionatário já conhecido. Pedimos a prisão dele e hoje foi feita a prisão e a busca e a apreensão. E lá no local encontramos diversos documentos de outros servidores. Mais documentos de servidores da CGU, da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Comissão de Valores Mobiliários, do Ministério da Agricultura, enfim. Ele queria ser servidor público federal, mas ele nunca será. Bom, o fato é que com essa investigação, certamente ele nunca será o que ele pretendia ser. Agora, vai continuar a ser investigado aí pela Polícia Federal, certamente outras vítimas vão acontecer, o que vai robustecer esse inquérito que está aí tramitando já na esfera investigativa e certamente deverá ser enviado aí para a Justiça. O fato é que esse homem que estava praticando golpes contra o agente da Polícia Federal lá de Goiás e se passava por um auditor da Controladoria Geral da União, que é lá de Brasília, estava morando aqui em Fortaleza. E a Polícia Federal fez todo esse trabalho para descobrir onde ele estava. Estava em um condomínio de luxo lá no município do Eusébio. Hoje pela manhã, essa operação toda se desencadeou. A polícia conseguiu muito material que vai continuar robustecendo aí esse inquérito policial e as investigações que devem continuar aí durante algum tempo. Ou seja, quer ser, sem ser e aí acaba preso como esse acabou sendo hoje.